Eu acho que se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver, tipo, mano, propondo três, quatro projetos ao mesmo tempo, fazendo coisa diferente, eu acho que eu não estou sendo produtivo. Porque eu realmente não sei mensurar a minha produtividade. Dá para mensurar isso, gente? Dá. Eu acho que tem métodos, né? A Lu deve ter os dela. Tem muitos métodos legais. Assim, o que eu considero uma coisa fácil de fazer é você entender... Isso é uma coisa meio que subjetiva, mas você tentar fazer de uma forma objetiva. Você produzir, você se sentir produtivo é uma coisa subjetiva. Por quê? Não é só por tarefa. Tem vezes que você faz um monte de coisa e você chega no final do dia, parece que alguma coisa que você estava esperando importante não aconteceu e o dia é meio frustrante. Então, o que eu costumo dizer? O ideal é você transformar isso de uma forma objetiva. Ou seja, você pode quantificar isso por tempo, você pode quantificar por tarefa ou por resultado. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que é um estudante e ela precisa estudar para passar no vestibular. É uma situação fácil da gente entender se a pessoa está sendo produtiva ou não. Como ela pode fazer de uma forma objetiva para saber se ela está estudando e se realmente está dando certo? Ela pode se basear em tempo de estudo, o que não é uma coisa tão interessante, porque muitas vezes a pessoa se engana, ela fica estudando lá cinco horas e não tudo nada, não prestou atenção. Ela pode se basear em páginas lidas, ela pode se basear em questões resolvidas e simuladas, ela pode se basear em porcentagem de acerto. Então, vamos imaginar, eu quero me presentear com produtividade. Se eu produzir bastante hoje, eu vou poder, sei lá, sair com meus amigos porque eu estudei muito, sou estudante vestibular. Aí eu vou lá, bom, então eu vou estudar três horas, nessas três horas eu quero ler 150 páginas, fazer dois simulados e acertar no mínimo 70%. Então, eu transformei uma coisa subjetiva em uma coisa objetiva quantificável. Então, eu acho que o primeiro passo para você saber se você está sendo produtivo ou não, principalmente as pessoas que se cobram muito, como você, é você tentar traçar uma meta objetiva, porque você vê isso e você relaxa. Se deixar para a subjetividade, se deixar para a sua experiência, muitas vezes você está sempre com aquele vazio interior porque você sabe que tem um projeto lá na frente que ainda não se realizou e você fica com aquele vazio. Então, eu acho que você acalma a alma fazendo uma métrica objetiva. Hoje eu fiz o máximo e eu já tracei tudo o que eu precisava fazer e eu concluí. Então, eu posso relaxar. Você falou algo que me chamou muita atenção e eu vou dar de exemplo algo que ele citou. Você falou que deu muito certo, né? Você falou, ah, eu vou fazer um monte de coisa e de fato, na época, funcionou. A maioria funcionou. É, funcionou. Então, veja bem assim, primeiro, o que a gente faz hoje é consequência do nosso histórico. Basicamente, a gente baseia a nossa ação no nosso histórico passado. Então, se deu certo, por que eu vou fazer diferente? Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Eu acho que vocês estão mais na área de finanças e vão gostar bastante disso. Preste atenção. Basicamente, assim, ó. Você fez muitas coisas. Dentre essas muitas coisas, tiveram as coisas certas. Que foram as que trouxeram resultado de fato. Não você ter feito muitas coisas. Mas, dentre essas muitas coisas, ter feito as coisas certas. E do que ele falou do cachorro vai passear com a coleira? Pensa assim, o cachorro vê que você pega a coleira e ele associou coleira com passear. Basicamente, a coleira não tem nada a ver com passear. Mas foi condicionado ali, a coleira com passear. Aí ele começa a valorizar aquela coleira. Então, veja bem, talvez você já tenha criado esse mapa mental de que, opa, muitas coisas trazem resultado. Porque sempre fazer muitas coisas estava associado com os resultados. Mas não por causa dessas muitas coisas. Pensa que de tudo ali que de fato trouxe resultado foram decisões pontuais, ideias pontuais. Mas tinha várias coleiras ali no meio do caminho que, opa, você acabou associando. E, bom, o Charlie Munger tem um negócio que ele fala. Fiquei muito chateada que ele morreu. Perdi de fazer 100 anos, cara. É, mas é muito ano também. Ah, mas e daí? Nossa senhora. E tem um negócio que eu tive que absorver bastante do que ele fala que é a capacidade de não fazer nada. De refletir, de só ficar quieto. E daí eu lembro quando estava lendo o Mob Dick que teve uma frase que me chamou tanta atenção que é basicamente que poucos homens poucos homens a coragem persiste após a reflexão prolongada. São poucos homens cuja coragem persiste após a reflexão prolongada sem o alívio da ação. Eu parei para pensar e bem na época eu estava lendo, né, foi de onde eu peguei esse negócio do Charlie Munger que ele, pô, a gente não fica trazendo esse movimento o tempo todo. movimento não é sinônimo de progresso. Tem um negócio que eu gosto de falar é aporta-se movimento o dia inteiro mas ela não sai do lugar. E é complicado isso porque eu penso que naturalmente você está cristalizando essa ideia de que fazer muito gera o resultado. Mas não necessariamente não é causalidade é correlação. E isso eu tive que trazer para a minha vida também. Porque eu sempre gostei de me ocupar muito. E ter me ocupado me trouxe muito resultado. só que naturalmente junto com os resultados também trouxeram os problemas, né. Principalmente essa crença no esforço de que se eu não chegar no final do dia cansada tem alguma coisa de errada. E no último... Eu já tive muito disso. Pois é. Você pensa, não, eu não estou fazendo a coisa certa. Porque eu sempre valorizei isso, fazer acontecer. Eu sempre ancorei a minha ideia de valor nas pessoas que estavam fazendo acontecer. Eu vi a minha mãe a vida inteira se matando de trabalhar. Minha avó também, meu pai também. Então, para mim, eu sempre tive esse valor enraizado no fazer acontecer. Mas no último um ano e meio eu tenho me desprendido dessa ideia e aplicado quase que obsessivamente o rolê do Pareto. Que basicamente é tente descobrir nesse tanto de coisas que você faz quais dessas coisas objetivamente implicam no resultado que você quer. E muita coisa é importante. Eu não acho que a gente deva só agarrar o que é importante. Porque tem muita coisa que é importante mas não é determinante. Eu estou numa fase da minha vida que eu só estou agarrada àquilo que é determinante. E aprendendo a ter coragem de deixar de lado aquilo que é importante em algum nível mas não é necessariamente determinante. Poxa, isso me trouxe uma leveza muito grande porque eu achei complicado mensurar a produtividade. Eu não consigo fazer isso. Eu acho muito difícil. Acho que do ano passado para cá eu tinha uma característica que eu aceitava qualquer desafio. A galera queria uma ideia maluca vinha falar comigo e eu aceitava. Acho que do ano passado para cá eu comecei a não aceitar qualquer coisa. Já melhorei nisso. Mas ainda assim às vezes eu pego uma coisa eu odeio quando o Lucas pega alguma coisa por exemplo. Porque o Lucas ele tem uma filosofia que ajudar demais atrapalha. E às vezes eu falo assim Lucas, você tem que seguir um pouco sua filosofia porque isso vai atrapalhar. Ele fala não, vai ser legal. Da duas semanas depois ele fala assim eu me arrependi. Eu me arrependi. E aí ele não faz sozinho ele me joga no barco. É, às vezes eu me arrependo mesmo de algumas coisas. Mas eu acho que é uma coisa que eu estou tentando melhorar. Eu sinto que eu estou melhorando mas ainda eu sinto por exemplo. Semana passada eu senti que eu cheguei em casa e falei assim cara, não fiz nada. Aí no dia seguinte eu fiquei meio que remoendo isso. Eu falei assim mas como eu não fiz nada? Pô, eu fiz uma reunião eu fechei um possível negócio com um cara só que eu só fiz essas duas coisas. Só que meu tudo bem que o dia tem oito horas mas meu eu li umas paradas assisti uns filmes e fechei dois negócios. Então tá bom, né? Você faz método e programa a tua semana? Não. Porque isso é uma coisa que tira ansiedade pra caramba. Ou a semana ou o dia. A gente tem uma uma percepção de tempo culturalmente falando que vai sempre o ano, né? É uma unidade. Toda vez que vira o ano a gente comemora você traz champanhe não sei o que. Faz um monte de plano um monte de plano até que quando as pessoas falam assim mas não mudou nada só mais um dia eu falo cara que mentira se você vivesse sem o ano novo você ia ficar maluco a gente ia ficar tudo doido. E querendo ou não esses 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 intervalos de tempo também muitos deles são guiados pela natureza. Então outra unidade é o mês outra unidade é a semana e uma unidade principal que é do nosso ciclo biológico que é o dia. Então eu acho que vale você se programar quem é ansioso vale muito você fazer meio que to do lists e aí colocando as coisas que são determinantes como prioridade porque você vai se sentir totalmente produtivo e vai entrar nessa sua linha agora moderna de fazer os poucos e bons filtrar o que você vai fazer. É curioso isso também Kaique que eu acho que isso é um movimento meio coletivo principalmente quando a gente analisa o movimento na internet as coisas elas acontecem tipo numa consciência coletiva então antes o que era legal a gente fazer todo mundo falava quem vai dar dica de conteúdo o Kaique lá que vai dar dica pra galera você tem que ter constância posta todo dia hoje a gente sabe que a constância já não é o principal porque se você ficar constante só falando abobrinha coisa chata ou mais do mesmo vai cair teu engajamento ninguém vai querer ver então isso foi até uma consciência coletiva não vamos fazer os poucos e bons então a gente vai atuando de uma forma meio que emanada então é bem interessante você fazer todo domingo no final do dia ou quando eu vou dormir eu faço esse tudo list da semana eu olho minha agenda na semana e aí eu programo a semana quando eu acordo vou fazer minha prática de respiração meditação eu já mentalizo o meu dia no final da prática a prática de meditação é legal você não racionalizar tanto você não ficar vou fazer isso quando está chegando no final da prática e eu vou passar de uma mente abstrata numa mente solta uma mente do momento presente eu vou começar a ligar minha cabeça no final da minha meditação faço essa reflexão visualizando o meu dia o que eu vou fazer até o final do dia porque se a moeda unitária é o dia o próprio Sêneca falava a vida ela praticamente é contada como um dia então um dia é como se fosse uma vida para nós a gente já morre a noite a nossa consciência vai embora a gente acorda no dia seguinte de manhã então se um dia é uma vida o que eu quero sentir que eu evoluí quando eu chegar neste dia à noite então a nossa unidade de tempo é o dia então à noite eu tenho que sentir que alguma coisa mudou então eu faço essa meditação muito rápida de manhã visualizando o meu dia para quem é ansioso eu sou bastante minha natureza é muito ansiosa então eu faço isso todos os dias impreterivelmente para visualizar e chegar no final do dia e falar putz cara muitas coisas eu realizei outras não vamos embora para amanhã